Foram perguntar pra mim se eu não merendo Porque eu falei que eu ia logo lavar roupa Nem escovar o dente Eu vou escovar meu dente Merendar e lavar roupa Gente, uma péssima notícia A máquina e o tanque tá com problema Então vai ser na minha mão Oi, amores, tudo bem? Gente, estou aqui no chão E aí, gente, eu tava testando esse produto Aqui na cabela da minha prima E esqueci de ir Porque, gente, eu Sou péssima Eu não consigo tomar uma creatina na água, gente É sério Deixa eu compartilhar com vocês É uma selagem Alguém já ouviu falar dessa selagem? São três passos, viu? Esse é só o segundo E eu queria saber de vocês Vocês conhecem algum pré-treino? Algum suplemento? Algum whey protein? Bom? Bom, assim, bom de gerir Me mandem Olha meu look, gente De ir pra academia Essa blusa aqui é super confortável E bem comportada Gente, eu sou péssima em escolher looks de academia Gente de Deus Ninguém viu meu guarda-roupa Eu arrumei Tá com dois dias Se eu não estivesse descarregando Eu ia levar vocês pra academia comigo, gente Eu não posso postar tudo, né? Porque tem pessoas que não gostam de ser mostrada Mas eu postava alguma coisa Então, eu vou fazer um pedaço Eu vou fazer um pedaço Então, eu vou fazer um pedaço